MÚSICA Eu vou correr na vaquejada até roubar o boi no chão Minha esporta é vaquejada, não abandono não Vou montar em meu cavalo, vou fazer o poeirão Diz aí seu louco doce, o boi valeu ou não Vou correr na vaquejada até roubar o boi no chão Minha esporta é vaquejada, não abandono não Vou montar em meu cavalo, vou fazer o poeirão Diz aí seu louco doce, o boi valeu ou não Já preparei a cena, banhei meu cavalo Comigo de manhã eu vou correr o gado Levantei a bota, já bati no chão Pra despor a bolada, vou montar meu alazão E no meu caminhão, meu estoque tá cheio Chegou o fim de semana, tem cachaça, eu tô no meu Eu vou correr na vaquejada, derrubar o boi no chão Esporta é vaquejada, não abandono não Vou correr em meu cavalo, vou fazer o poeirão Diz aí se eu logo tô, se o boi valeu ou não Vou correr na vaquejada, derrubar o boi no chão Eu esporta é vaquejada, não abandono não Vou correr em meu cavalo, vou fazer o poeirão Diz aí se eu logo tô, se o boi valeu ou não Eu vou correr na vaquejada, derrubar o boi no chão Minha esporta é vaquejada, não abandono não Vou correr em meu cavalo, vou fazer o poeirão Diz aí se eu logo tô, se o boi valeu ou não Vou correr na vaquejada, derrubar o boi no chão Minha esporta é vaquejada, não abandono não Vou correr em meu cavalo, vou fazer o poeirão Diz aí se eu logo tô, se o boi valeu ou não Quando eu morava no sertão Não pegava ninguém Tudo que eu tinha era uma pop-sang Mas tudo mudou, é só Sorriu pra mim Enquanto eu era mulher Que gostava de mim Quando eu morava no sertão Não pegava ninguém Tudo que eu tinha era uma pop-sang Mas tudo mudou, é só Sorriu pra mim Enquanto eu era mulher Que gostava de mim Fui juntando patrocínio Para gravar meu CD Deus abençoou Fez a coisa acontecer O CD tá estourado Tocando no paredão A mulherada atrás de mim Só que não tô aguentando Quando eu não tinha nada Tu não olhava pra mim Agora tô estourado Vem correr atrás de mim Ou sai pra lá mulher Nem vê que não tem Só anda em minha high looks Quem andou na pop-sang Sai pra lá mulher O mundo girou E a princesa que eu tenho Conquistei foi com amor Sai pra lá mulher Nem vê que não tem Só anda em minha high looks Quem andou na pop-sang Sai pra lá mulher O mundo girou E a princesa que eu tenho Conquistei foi com amor Quando eu morava no satão Não pegava ninguém Tudo que eu tinha Era uma pop-sang Mas tudo mudou Ação sorriu pra mim Encontrei uma mulher Que gostava de mim Fui juntando patrocínio Para gravar meu CD Deus abençoou Fez a coisa acontecer O CD tá estourado Tocando no paredão A mulherada atrás de mim Só que não tô aguentando Quando eu não tinha nada Tu não olhava pra mim Agora tô estourado Vem correr atrás de mim Ou sai pra lá mulher Nem vê que não tem Só anda em minha high looks Quem andou na pop-sang Sai pra lá mulher O mundo girou E a gatinha que eu tenho Conquistei foi com amor Ou sai pra lá mulher Nem vê que não tem Só anda em minha high looks Quem andou na pop-sang Sai pra lá mulher O mundo girou E a gatinha que eu tenho Conquistei foi com amor Ou sai pra lá mulher Nem vê que não tem Só anda em minha high looks Quem andou na pop-sang Sai pra lá mulher O mundo girou E a gatinha que eu tenho Conquistei foi com amor Sai pra lá mulher Nem vê que não tem Só anda em minha high looks Quem andou na pop-sang Sai pra lá mulher O mundo girou E a princesa que eu tenho Conquistei foi com amor P10 Estúrbio P10 Estúrbio P10 Estúrbio Mas não derruba a saudade E o chicote do amor Não escolhe em quem bate Ela tá me querendo E seu pai não lhe permite Pensa como estou sofrendo Que já passou do limite É minha vaqueirinha Eu não abro mão Tô bebendo por amar A dança dos cabelão Boa cerveja tá no copo E você no coração Se eu morrer Manda avisar Quem me matou foi paixão Boa cerveja Tá no copo E você no coração Se eu morrer Manda avisar Quem me matou foi paixão Vaqueiro derruba boi Mas não derruba a saudade E o chicote do amor Não escolhe em quem bate Ela tá me querendo E seu pai não lhe permite Pensa como estou sofrendo Que já passou do limite É minha vaqueirinha Eu não abro mão Tô bebendo por amar A dança dos cabelão Oh, a cerveja tá no copo E você no coração Oh, se eu morrer Manda avisar Quem me matou foi paixão Oh, a cerveja tá no copo E você no coração Oh, se eu morrer Manda avisar Quem me matou foi paixão Oh, a cerveja tá no copo E você no coração Oh, se eu morrer Manda avisar Quem me matou foi paixão Oh, a cerveja tá no copo E você no coração Oh, se eu morrer Manda avisar Quem me matou foi paixão Eu sou baqueiro 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 Sou sertanejo Nordestino Sonhador Trago o valor Da cultura do jibão Na vaquejada Eu boto quente No forró Até que toro do nó Espero bola na mão O meu cavalo É veloz E derrubador Se destacou Da corrida De morão Quem monta nele Sabe que tá bem montado É o estouro Do gado Genética de campeão Eu sou baqueiro Eu sou baqueiro Recebo o prêmio Do louco Toda voz Rouba em uma vida É muito pouca Pra quem vive como eu Eu sou baqueiro Sim Feliz com o meu viver Nasci pra ser assim É assim que eu vou morrer Eu sou baqueiro Sim Feliz com o meu viver Nasci pra ser assim É assim que eu vou morrer Por onde ando Levo Deus no coração Afunda a mão E não existe Põe pesado Tô consciente Que ele atende A minha expressa Todo mundo me conhece Como o cacara do gado Todo domingo Bato o pantouro no chão Toda segunda Acaba o casamento meu Recebo o prêmio Do louco Toda voz Mas rouba em uma vida É muito pouca Pra quem vive como eu Eu sou baqueiro Sim Feliz com o meu viver Nasci pra ser assim É assim que eu vou morrer Eu sou baqueiro Sim Feliz com o meu viver Nasci pra ser assim É assim que eu vou morrer Eu sou baqueiro Gilmar Fulzeiro Falando de amor Alô meu poeta galego do Pajá Enfrento o mundo Enfrento o mundo Luto Faço guerra pra te ter comigo Corro perigo Mas só vejo o chão Onde você pisar Por trás do mundo Por trás do muro de distância Sei que estás me ouvindo Estou perdido Mesmo estando longe Pra não me deixar Não consigo ficar sem você Sem teu beijo Eu não posso viver Sem teu cheiro Verdadeiro Amor Faço uso das minhas canções Pra juntar os nossos corações Sem ter medo Nem segredo Nem dor Essa vontade de te ter de novo Rói meu sentimento Já não aguento Desejar seu corpo E só ouvir sua voz Espero que essas longas Muralhas sumam de repente Para que a gente Deixe de ser dois E possa ser só nós Não consigo ficar sem você Sem teu beijo Eu não posso viver Sem teu cheiro Verdadeiro Amor Faço uso das minhas canções Pra juntar os nossos corações Sem ter medo Nem segredo Nem dor Nem dor Tá namorando Tá namorando Tá ficando Com outro cara Alguém que não era eu Ela também Tá me enrolando Traindo o namorado Com essa vagueira Até a morte leva chifre Ela é ligeira Ela é ligeira O nome dela é verenê Com essa vagueira Até a morte leva chifre Ela é ligeira O nome dela é verenê Por isso eu vou num bar Vou me embriagar Beba até cair Tá namorando Tá namorando Tá ficando Com outro cara Alguém que não era eu Ela também Tá me enrolando Traindo o namorado E eu Tá namorando Tá namorando Tá ficando Com outro cara Alguém que não era eu Ela também Tá me enrolando Traindo o namorado E eu Com essa vagueira Até a morte leva chifre Até a morte leva chifre Ela é ligeira O nome dela O nome dela é verenê Por isso eu vou num bar Eu vou me embriagar Beba até cair Tá namorando Tá ficando Com outro cara Alguém que não era eu Ela também Tá me enrolando Traindo o namorado E eu Tá namorando Tá ficando Com outro cara Alguém que não era eu Ela também Tá me enrolando Traindo o namorado E eu Vou sim Quero sim Posso sim Quem gosta de vaquejada Bate palma e canta sim Vou sim Quero sim Posso sim Meu esporte é vaquejada A mulher não manda em mim Alô meu vaqueiro Vamos Brasil Ei você aí Vou te levar Pra passear no meu sertão A vaquejada Tá assim de mulherada E hoje a rapaziada Tá afim de curtição Se tu topar Já tá feito o desafio Tem show pelo Brasil Vamos nessa meu irmão Ei você aí Vou te levar Pra passear no meu sertão A vaquejada Tá assim de mulherada Hoje a rapaziada Tá afim de curtição Se tu topar Já tá feito o desafio Tem show pelo Brasil Vamos nessa meu irmão Vou sim Quero sim Posso sim Quem gosta de vaquejada Bate palma e canta sim Vou sim Quero sim Posso sim Meu esporte é vaquejada A mulher não manda em mim Vou sim Quero sim Posso sim Quem gosta de vaquejada Bate palma e canta sim Vou sim Quero sim Posso sim Meu esporte é vaquejada A mulher não manda em mim Ei você aí Vou te levar Pra passear no meu sertão A vaquejada Tá assim de mulherada Hoje a rapaziada Tá afim de curtição Se tu topar Já tá feito o desafio Tem show pelo Brasil Vamos nessa meu irmão Ei você aí Vou te levar Pra passear no meu sertão A vaquejada Tá afim de mulherada E hoje a rapaziada Tá afim de curtição Se tu topar Já tá feito o desafio Tem show pelo Brasil Vamos nessa meu irmão Vou sim Quero sim Posso sim Quem gosta de vaquejada Bate palma e canta sim Vou sim Quero sim Posso sim Meu esporte é vaquejada A mulher não manda em mim Vou sim Quero sim Posso sim Quem gosta de vaquejada Bate palma e canta sim Vou sim Quero sim Posso sim Meu esporte é vaquejada A mulher não manda em mim Vou sim Como meus filhos Vou sim Ai mon Reality extra que na tinta Boa horzone Tá afim de Deus Will Clarina Baramba e canta sim Quero sim Accounting Obrigado.